Oi, simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de gravidez na adolescência, aqui no nosso canal do Nyssa Gamer. Não se esqueçam, estamos tendo gravidez na adolescência todos os dias desta semana, às 17h30, até no domingo, né? Bom, Tracy acordou aqui, eu vou colocá-la para encher e chamar o Odin, que o Odin está dormindo, olha onde ele foi dormir, no quarto de Tracy, cada um não acordou. Hoje é o grande casamento deles, amores, o grande casamento deles. Tainá está aqui, cadê? Tainá, deixa eu ver você. Tainá, está bom você acordar, tudo bem que você não está com sono. Nicole está quase para acordar, está com fome. E Tracy está aqui, limpando tudo e vamos preparar algo para comer. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui primeiro, para a gente não ficar estragando, não. Vamos aqui, então, cozinhar. Vamos fazer um café da manhã, deixa eu ver, eu queria um café da manhã diferente. Ovos mexidos com bacon, um tamanho festa, para a gente já deixar aqui, porque a gente não sabe depois do casamento que vai ser. E, amores, se recordem que eu, né, coloquei aqui o casamento, né? O amor fez o casamento, programou o casamento deles, dele com a Tracy para a data de hoje, era às 15, era às 17 horas, no caso, às 5 horas. Eu só modifiquei isso, tá? Vai ser às 13 horas, tá? E vejam só aqui os quadros que temos aqui, que eles pintaram no episódio anterior. Vou vender. Nossa, 400. Os quadros aqui valem bem. Deixa eu ver o do Noam. O Noam está valendo 500 o quadro que o Noam está pintando. Gente, o Noam, deixa eu ver só uma coisa aqui, rapidamente. A habilidade de pintura de Noam está em quanto? Cadê? No nível 6! Caraca! Eu acho que Noam gostaria de ser pintor mesmo. Tracy, por sua vez, está no nível 5. Tracy é mais trabalhando com plantas mesmo. Vamos aqui. Tudo bonitinho. Ok. Deixa eu ver qual é a necessidade dele. Nenhuma. Vire cá. Não invente de pintar, não, filho. Vire cá. Nossa, que coisa! Vocês estão tomando café e não terminaram isso aqui? Tudo bem. Não termina aqui. Nossa, ela não encheu aqui, ó. Gente, ela nem encheu o podinho. Coitado do Odin. Vai lá, então, você. Nicole, levanta-se, filha. Vai terminar ali depois desse podinho. Tadinha, não podemos deixar o Odin com fome, gente? Como assim? Enche aí. O potinho do Odin depois. Nicole levantou aqui. Nicole, você está com muita fome. Desce aqui para baixo, filha. Vai comer alguma coisa. Ó, a Tronice atingiu o nível 3 na habilidade de criação e educação. Só porque conversou um pouquinho com a filha. Ela vai tomar um banho. Tudo bem. Não vai terminar aqui. A refeição. As meninas não podem encher aqui a tigelinha? Podem. Então, enche aí. Ô, Tainá. Tadinho. Vocês viram? Ah, tadinho do Odin. Não pode ficar com fome. Olha lá. Veja que legal. E hoje, para a gente poder ganhar um dinheirinho a mais, eu vou fazer uma reunião do Clube das Mulheres, tá? E ó, estamos com 2.287, depois que vendemos aqueles quadros. E vamos também pagar aqui o nosso empréstimo atrasado, né? Porque, afinal de contas, o Noah estava bem desconfortável no episódio passado devido a isso aí. E a Trace, depois que terminar ali, vamos fazer uma reunião do Clube das Mulheres, tá? Tivemos a dos homens. Tanto o mundo está com saudade de todo mundo aqui. Vamos fazer isso aí. E aqui, gente, o tempo está parcialmente encoberto, tá? Mas lá em Sulane, com certeza, está mais quentinho. E olhem só, em breve chegará o Natal, gente. Eu não vejo a hora de chegar o Natal aqui. Eu não vejo a hora. E eu quero programar também o aniversário das meninas. Porque eu acho que já está na hora da gente crescer essas criaturinhas aqui, né? Deixa eu ver aqui no clube o que as meninas fazem. Ó, esse negócio de beijar já não dá mais. O baúba já não dá muito. Porque já temos casalzinhos aqui. Vocês vão ver. Eu vou colocar aqui atividade doméstica, consertar. Eu quero que elas brinquem com as meninas também. Que são atividades infantis. Brincar com brinquedos. Eu não sei se vai dar certo com as meninas. Não sei. Ei, Tracy. Está ótimo aí, filho. Já está muito bem. Olha lá. As meninas começaram a chegar. Ela vai vir conversar com as meninas aqui. As meninas estão pintando, gente. Que massa. Olha lá. E, gente, eu vou mudar também as roupinhas, os trajes, tá? E até estilo de cabelo das meninas para ficarem mais com cara de mães. Quando as nossas crianças crescerem e se tornarem adolescentes, automaticamente também vou crescer os amigos deles, tá? Delas, tá bom? Eu também vou se transformar em adolescentes. E vocês estão me pedindo... Aí, pagou. Agora ficou feliz, né? E vocês estão me pedindo para que a gente faça bastante amizade, né? Eu acho que vocês querem que a Tainá faça bastante amizade com o Breno. Se eu não me engano, cadê? Com o Breno. Cadê o Breno? E a Nicole com o Enzo, né? E a Nicole com o Enzo. E vocês querem que eles sejam praticamente o primeiro crush delas. Aí, a gente vai ver se nesse casamento, que teremos casamento. Vocês sabem disso, né, gente? Teremos o casamentinho aqui às três horas da tarde. Deixa eu ver se o bolo tá bem aqui, tá? Gente, comeram um bolo. Isso não é coisa de gente, não. Vamos aqui cozinhar. E foi a Tracy mesmo que comeu o bolo. É cada uma. Vamos preparar lá o bolo, Tracy. Eu vou pegar esse aqui. Vou colocar aqui dentro da geladeira. Guardar na geladeira. Ok. Ela vai vir aqui. Eu já coloquei ela para cozinhar de novo. Fazer novamente um bolo. Bolo branco, mulher. Óbvio, né? Eu cozinhei alguma coisa ali. Eu vou beber água. Ela é escoteira, gente. A nossa... A nossa... Ai, Jesus. Calma aí. Eu sempre confundo o nome delas. A nossa Morgana. Ainda não tô muito apta a isso. Dá pra ir parar lá. O Nona tá aqui conversando com a filha. Olha lá. Com a Nicole. Que linda. Ô, Tainá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a ser escoteirinha, hoje vocês vão às duas horas da tarde, tá? Mas vocês vão ter que estar no casamento lá, né? O destintivo não tem nada. Verdade? Precisa ir, não. Cadê o nosso xodinho? O gente vai ter que ficar mais de um dia, gente. Ó, gente. Tá, amor? Mas ela vai vir aqui. A Tainá vai afagar. Vai dar petisco. Vai oferecer amizade. E vai postar animal no Instagram. Já, Tracy? Você fez o bolo? Será que ela fez o bolo? Ah, tá esperando. Tá. Espera o bolo aí. As meninas já pintaram aqui. Ó, que maravilha. E o quarto das meninas ainda tá valendo... Ah, que 360 e pouco. 382. Tá vendo lá aquelas coisas, mas já é um dinheirinho pra gente. Gente, elas são muito... Ah, meu Deus do céu. A foto de Odin por seu Instagram. Maravilhosa. Ó, vai dar bastante dinheiro pra gente aqui, ó. Odin ganhou 10 seguidores, gente. Ô, meu Deus do céu. Cadê? Ela fez o bolo? Cadê o bolo, filha? Gente, aqui o bolo. Ah, vou colocar no inventário. Tomara que ela não coma. E esse barulhinho foi do quê? A pintura que Tracy fez não passou despercebido. Foi até indicada a premiação. Confira a próxima cerimônia de premiação domingo às... Gente, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que não foi o quadro dela. Eu tenho certeza que não foi o quadro dela. Vem aqui, Tracy. Vai conversar com as suas amigas aí, vai. Pergunta se é sereia. Conversa com a Morgana aqui bastante. Conversa sobre o clube Mães Adolescentes. Vamos vender aqui também. Vamos conversar aqui também. Reclamar de tempo nublado. Fala pra elas, ó. Vou ter um casamento aqui, tá? Vou casar hoje. Vocês estão todas convidadas. Vocês são minhas melhores amigas. Tá? Estão convidadas. Olha o palhares aqui. Precisamos conversar com palhares também. Apresentação educada. Olha que maravilha. Ela vai plantar isso aqui. Né? Está fazendo um ótimo trabalho nos Mães Adolescentes. Olha que legal! Espero que ela fique no cargo por um bom tempo. Olha quem disse isso. Morgana, nossa linda. Morgana, nossa lindeza aqui. Quem é que tá aqui? Ah, tá. Gente, como eu queria abrir a academia, mas... Tá difícil, gente. Tá difícil porque... Sei lá. Eles conversam um pouquinho. O que o Luan tá fazendo? Ai, gente, desculpem. Tainá vai comer. Nicole tá aqui. Nicole, você é boazinha. Você também tem que, né, guardar. Guarda isso aqui, ó. Daqui a pouco é hora de elas irem... Pra um negócio lá de escuteiros, né? E o que acontece? Vamos praticamente encontrar elas lá no casamento. Provavelmente. Muito provável isso. Olha lá, gente. Casamento começa em breve. Sim, cadê? Na reunião de escuteiros, tá? Vocês podem ir, filhas, pra reunião de escuteiros. Elas já estão com roupinha tudo programado, tudo bonitinho pra hora do casamento, tá? Olha lá vai ela! E, gente, é de que hora a que hora esse negocinho de escuteiro? Vamos ver. É até as três, ó. Pera aí. Não, não é aula, não. É de escuteiro, que eu quero saber. É até as quatro. Ah, no primeiro dia. Ela não vai ficar até as quatro, não. Nem ela e nem Nicole. Olha a Nicole. Essa roupinha de escuteira. Infelizmente, não. O casamento é da mãe. E olha o que ela tá querendo fazer. Conhecer Tracy. Jesus amado, gente. E você, eu quero ver como é que elas estão, porque eu quero que eles cheguem pro casamento bem. Vamos começar aqui, ó. Tracy, você tá com fome, você vai pegar uma porção e vai comer. O Noam, deixa eu ver Noam. Noam não tá com fome, mas ele vai pegar uma porção e vai comer também, porque vai começar aqui o casamento daqui a pouco, gente. Às três horas da tarde. Não podemos nos esquecer disso. Vamos lá, vamos comer aí. Colocar ele pra comer, pra eles conversarem aqui um pouquinho, baterem um papo, né? De marido e mulher, que eu acho tão lindo, tão romântico. Momento, marido e mulher. Ainda não, né? Ainda não são marido e mulher, mas vão ser. Vamos aqui. Reclama de tempo no blanco. Ah, eles estão se paquerando. Que lindo. Olha ele lá. É, casal super paquerador, gente. Como eu amo quando eles se amam assim. E, bom, gente, apareceu aqui. Casamento está prestes a começar. Você está pronto para iniciar? Sim, vamos começar. Pronto, amores. Chegamos aqui em Solane. Tá, este é o lote que vamos fazer o casamento, né? Pra quem assistiu os episódios anteriores, eles viajaram pra cá. Eles até chegaram a vir neste lote. Sim, então, este é o lote, tá? O tempo aqui, gente, está ensolarado e agradável. E vamos ver como que ficou o nosso... Os pais adolescentes. O nosso casal de adolescentes, né? Que agora são adultos. Assim, gente. Este é o vestido da nossa Tracy. Tá, sim. É o vestido da nossa Tracy. Este é um vestidinho simples, porque, afinal de contas, ela vai casar aqui na praia. Uma maquiagem bem levinha, mas pela cara dela dá pra ver que ela está super feliz. Este é o vestido de Tracy. Este é a roupa de Noam, né? Uma roupinha formal, também bem bonita aqui para casamento. Vejam como ficou linda a nossa Nicole. E cá está, né? Ela está bem bonitinha mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela amarrou o cabelo, fez uma trança e colocou essa roupinha aqui, gente. Olha que linda. Praticamente de dama de honra. E eu, provavelmente, está do lado do seu crush. Não sei. Quem sabe? E aqui está a nossa Tainá. E ela, sim, amarrou o cabelo e trançou pra trás. Está com a roupa igualzinha da irmã. E a roupinha, né, gente? De dama de honra. E está chegando aqui os nossos convidados, tá, gente? Ok. Chegamos aqui. Vamos iniciar aqui dando um beijo na nossa noiva, gente. Vamos aqui perguntar sobre ti. Vamos dar um beijo. Vamos ser românticos aqui. Românticos, abraçar romanticamente. E as crianças sumiram? Caraca, por que eles estão como convidados? Eu vou iniciar a reunião do clube pra ver se eles aparecem aqui. O que acontece? Olha, já tem gente aqui aparecendo aqui também pro casamento. Ó, o Samuel. O Samuel está aqui, gente. Nosso Samuel. Ó, nele. Pronto. Ele está agora com a roupinha formal. Aqui está nosso Samuel. O pessoal está chegando aos pouquinhos, tá? E eu quero que eles venham aqui dançar, gente. Vamos dançar aqui? Eu vou aqui. Painel. Aparelho de som. Mudar estação. Já está uma estação boa. Vou pedir pra todos virem aqui. Virem aqui. Bater papo aqui. Já está uma estação boa, gente. Então, eles vão se casar daqui a pouquinho. Eu vou deixar os convidados chegarem. Olhem só. Tem alguém tocando piano. Quem é tu? Yasmin. Yasmin está tocando piano. Tainá. O pessoal está chegando, tá? Vocês estão vendo. Estão chegando. Pronto. Roupinhas trocadas de quem já chegou. Depois a gente vê o resto. Olha lá. A galera está indo aqui, gente. Provavelmente vão dançar. Olha que legal. Eu quero colocar uma mesinha aqui pra gente colocar, bater bolo pra Tracy, né? Ela fez bolo e tal. Mas a gente faz isso depois. Vamos aqui, gente. Olha que legal. Vamos conversar aqui com o pessoal. Vamos aqui. Elogio, traje. A Tracy está feliz, gente. Mas parece que o pessoal aqui, eles chegam e somem. E bem que eu acho que a maioria aqui, ó. Já está chegando gente. Olha que legal. O Noah pode vir aqui, né, gente? Não liguem pra roupa deles, tá? Não vai dar pra me trocar a roupa de todo mundo? O Noah pode vir cá. Deixa eu ver. Não tem como vir cá em conjunto. Aqui, olha, gente. Às vezes eles estão vindo pra cá também, né? Olha lá. Aqui mesmo está aqui a nossa Nicole. Estão vindo pra cá. Eu acho que dá pra gente casar, né? O que vocês acham? Não sei. Deixa eu vir cá em conjunto. E aí vai todo mundo pra lá. Olha aqui, gente. Que legal conversando todo mundo. Eles não podem dançar aqui? Ouvir pop em conjunto. Olha lá, a galera está vindo, sim. Olha lá. Todo mundo vindo pro casamento. Que legal. As meninas também. Estão de boas. Eu não sei se as crianças vão vir. Eu queria que as crianças... Nossa, Nicole. O que você está fazendo? Queria que as crianças viessem. Mas não sei. Ó, a Tainá foi ver aqui tocar, gente. Foi ver tocar ali. É, o pessoal está curtindo aqui do jeito que quer. Do jeito que pode. Não sei o que aconteceu aqui. Eu vou iniciar a reunião do clube aqui das meninas aqui. Pra ver se elas aparecem por aqui. Pra gente poder casar quando tiver todo mundo aqui. Se bem que sempre é assim, gente. Quando você faz uma festa assim... Alguns vão, outros não. Eita, ela vai no banheiro. Deixa ela lá. Os amigos dele vieram. Vão aqui de boa, ó. Vamos esperar só as amigas da Tracy chegarem. Aqui. Provavelmente chegarão logo. O grupo das meninas aqui das crianças. Eu já iniciei também. Eu não, ainda não. Vamos iniciar também. Pra vir todas as crianças. E olha que bonitinhas as irmãs aqui, gente. Olha que fofuras. Ai, do Deus do céu. Daqui a pouco começa a chegar mais gente. Olha, as meninas já estão a chegar aqui. Vamos vir cá, ó. Vir cá. Vim cá também, Tracy. Vim cá em conjunto. Aí a Tracy vai com todas as amigas que estiverem chegando. Olha que legal. Vamos esperar só a galerinha chegar. Pra gente já iniciar esse casamento. Deixa eu ver a música aqui. Vamos aqui. Painel de controle. Aparelho de som. Dar a licitação pra eletrônica. E Tracy, você pode vir aqui dançar em conjunto. Vim cá em conjunto. Dançar em conjunto. Noam também. Pode dançar em conjunto. As meninas começaram a chegar. Né? As convidadas. É muitos convidados, gente. A viagem é longa. Vocês pensam que a viagem é curta? Não. Não é curta. É longa. Então, provavelmente, vão demorar mesmo pra chegar. Mas tudo bem. O importante é que estão chegando. Eu queria que as crianças chegassem. Olha lá quem tá chegando aqui também. A nossa aluna. Vamos aguardar um pouquinho. Pra ver se as crianças chegam. Se as crianças não chegarem, vamos ter que fazer os casamentos sem as crianças mesmo. Só com as nossas filhas. Mas a gente vê isso depois. Tracy. Vim cá em conjunto. Porque aí vem todo mundo do grupo. Olha aqui a roupinha dela. Que bonitinha. Da nossa Morgana. Se bem que eu não posso demorar muito, né, gente? Esse casamento acabar daqui a pouco. Eu queria muito que as crianças viessem. Pra gente já começar um relacionamento de crushes aqui, né? Pra gente ver se elas querem. Eita, tem alguém aqui no banheiro. Bebendo no banheiro. Na cozinha, na verdade. Bom, gente. Eu acho que já dá pra gente iniciar nosso casamento, tá? Quem tá aqui bem. Quem não tá bem. E vamos vir cá. Casar-se com o Tracy. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos vir cá em conjunto. Tracy também vai vir cá em conjunto. Vou até colocar as crianças pra virem aqui também. Não sei se elas vão se sentar. O que elas vão fazer. Chegando aqui, vamos casar-se com o Tracy. As meninas poderiam se sentar aqui. Sentar-se aqui. Uma aqui do lado de cá. E a outra aqui, ó. Vamos ver aí, gente. Todo mundo indo. É hora do casamento, gente. É hora de casar. Hora de casar. Vamos se casar, gente! Um momento sublime, gente. Vamos lá. Olha, gente. Que lindo. Olhem, gente. Vocês podem sair da frente, por favor? Vocês estão nos atrapalhando? Olha, gente. Que bonito. Eu só queria que o pessoal saísse um pouco da frente aí. Olhem, gente. Que momento mais lindo de casamento. Depois a gente tira fotos de casamento e tal, tá? Olha lá. Vamos ver todo mundo aqui, ó. Eles não vieram assistir, não. Vão atrapalhar. Olha lá, gente. É hora de trocar as alianças. Vamos ver. Gente, tive que tirar foto desse momento. Olha, que lindo. Beijo! Ai, gente! Olha, no 1 e 3, eles estão dando seu primeiro beijo. Pronto. Eles se casaram, gente. Se casaram. Eu não acredito nisso. Eles estão casados. Vamos beijar. Vamos beijar. Eles ficaram casados, lindos. E as filhinhas deveriam dividir aqui. Olha lá. Elas estão aqui, ó. Ai, gente. Que bonito. Eles casaram. Que fofo. Que maravilha. Beijo a bochecha. Acariciar a bochecha dela, na verdade. Olha, gente. Beijo apaixonado. Ah, não acredito. Olha onde conseguimos chegar com os nossos pais adolescentes. Tracing Noah. Olhem. Bom, gente. Vejam só. Eu tô achando que Luna e o nosso Jack estão dando não, né? Porque ele tava com a Sofia da outra vez. Não sei. E olha que o pessoal já tá querendo nadar. Que isso? Não. Vamos vir cá em conjunto. Vir cá em conjunto também. As meninas, as crianças não vieram. Mas vai ter a festa de aniversário das crianças em breve. Né? Das meninas. Daqui a alguns episódios. eu vou fazer o seguinte, gente. Antes de mais nada, já vou colocar a mesinha aqui pra que a gente possa cantar o parabéns, tá? É... Vou colocar aqui... Cantar parabéns? Não. Vanessa. Ah, não é parabéns, Vanessa. Pra que a gente possa cortar o bolo. Até colocar aqui já o bolo. Tracing. As meninas trocaram de roupa. Deixa elas à vontade do jeito que elas quiserem ficar, né? Convidados aqui. Tracy, acrescenta... Cadê? Feito de casamento aí. Vamos lá. Isso. E vamos aqui cortar bolo de casamento com o Noam. Vamos lá. Meninas, vocês que são filhos, vocês têm que ficar aqui, viu? Olha, olha, gente. Pessoal vendo. Que bonito. E Noam vai dar um pedaço pra Tracy, né? Olha que beleza. Que bonito, gente. Creio que aqui foi um bom lugar até pra gente fazer essa festa de casamento. Né? Tá sendo uma festa simples? Tá sendo uma festa simples, mas tá sendo uma festa legal. Eu acho que eles estão se divertindo. Olha lá. Tracy, você vai fazer o quê? Não, Tracy. Tracy tá lá, apaixonada pela moça que toca piano. Vamos vir aqui perguntar sobre dia, se ela tá gostando. Perguntar. Olha aqui, quem tá aqui também tomando um banho. O pessoal tá curtindo, gente. Como não curtiria? Olha aqui, gente. Que legal. O nosso Jackson dando os parabéns pro nosso não. Isso é muito bom, né? É muito bom. Aqui, ó. Conversa com ela. Vai aqui conhecer, como se não conhecesse, né? Aquela loucura toda. Vamos fazer uma imitação. Temos que tomar bebida, gente, com essa galera toda. Será? Nicole tá aqui. Cadê a Tainá, gente? Nem sei onde a Tainá foi parar. Tainá, você tá com fome? Ué? Por que não vem comer aqui o bolo? Temos bolo aqui, tá? Vamos. Cadê? Pegar uma porção. Você também, Nicole. Pega uma porção. Vou comer bolinho aqui. E será que eu consigo nadar com todo mundo aqui? Porque estamos aqui na praia, mas bora nadar, né, gente? Curtir um pouco com essa galera aqui. O que vocês acham? Olha, gente. Que fofura. Pena que as crianças não puderam vir, porque a viagem ia ficar muito cara, então não deu pra eles virem. Infelizmente, foi o que aconteceu aqui. E daqui a pouco, ó, vamos pra nossa lua de mel, hein? Sim, e as meninas vão conosco e elas vão levar, cada uma delas vão levar uma amiguinha. Vamos ver qual que elas têm mais amizade aí pra gente poder levar. Tá bom? Conosco. Aí. Gente, como elas são bonitas. Como elas são bonitas. Olha, ele vai vir conversar. Conversa com ele. É amigo seu pai, né? Apresentação amigável, como se não conhecesse. Ele brincava com você quando você era bebê. Que coisa. Vamos ver aqui. pessoal aqui tudo dando gorjeta pra essa moça. Ninguém veio aqui pra dar gorjeta pra ela, gente. É pra participar do casamento. Olha lá, tomar bebidas. Vamos ver o que eu posso fazer aqui, gente. Lógico que o casamento não vai ser 100% maravilha, né? Porque nunca é. Mas vamos vir cá em conjunto. E vamos tomar bebida favorita. E também vir cá em conjunto. E... Tomar bebida favorita também. Que bem que vai acabar já o casamento. Mas tudo bem. O importante, gente, é que eles vieram, né? É, prestigiar esse casamento que tá sendo bem bonito. Muito lindo mesmo. Olha quem tá aqui. Ô, Nicole. Oi, tá ocupada. Pode ser você, então. O que acontece? Por que que não pode falar com ela? E a... Gente, olha o bug que aconteceu aqui. Vocês viram aqui no chão? Que loucura. Vamos aqui tentar tomar uma bebida. Isso. E vocês estão pedindo pra fazer a lua de mel deles no acampamento. Acampar com eles, né? Então é o que eu tô pensando em fazer, tá? Colocar eles pra ir pro acampamento. Porque a gente já passamos férias em Sulani. E a gente gasta pouco também. Não vamos gastar muito, né? Caraca, fazer convidados a assistirem a cerimônia. Eu não fiz. Lógico que eu fiz. Fizemos, sim, convidados a assistir cerimônia. A Iná tá dormindo aqui. Não, meninas. Não é pra vocês limparem aqui, não. Gente, não sei se vocês sabem, mas eu vou falar pra vocês que Jonas e a Sophie eles têm um relacionamento, tá? Luna tem um relacionamento com o Jackson, tá bom? Luna tem. E eu não lembro com quem que é a Il que tem relacionamento, só sei que cada uma tem um relacionamento com uma pessoa do clube aqui. cada uma delas. Cada uma delas. Com quem eu não me recordo muito bem agora, né? Mas tudo bem, faz parte. Olha, gente. casal romântico. Eu acho que já dá pra gente encerrar esse casamento, né? Eu acho que já deu. E vamos aqui tirar férias. Quem vai? Quem vai? Vai o Noam, lógico. Vou colocar o pessoal aqui da nossa casa. Vai o Noam. Eu vou levar o Odin, dessa vez. Vai a Nicole. E eu vou levar também uma amiguinha delas. Uma de cada uma, né? Eu tô pensando em levar a Alexia. E levar... Cadê? A Júlia. Eu não sei se a Júlia. Eu vou levar as meninas. Ou a Júlia ou a Emanuele. Eu vou levar a Júlia. Tá? Digamos que a mãe delas deixou. Porque as meninas também não podem ficar sozinhas, né? Foi ouro, gente. Foi ouro no nosso casamento. Foi ouro. Vamos lá, gente. Então, vamos. Ela tá pagando a conta. Que maravilha. Lógico, né? Vamos tirar, então... Tem a nossa lua de mel. Em outro lugar. Gente, tá chovendo aqui. Vamos embora. Bom, amor. Isso aqui aparece o destino de férias, tá? Poderia vir para a Selva Dourada? Sim. Mas não. Vamos para a Grande Faust, tá? Porque em Selva Dourada, a gente tem que explorar muitas coisas. E o que eu quero aqui mesmo é lua de mel com Loan e Tracy. Então, é aqui que vamos ficar, tá? Aqui, temos esses lugares que podemos ficar. Pode ser esse lote aqui, que custa 907 por dia. Mas tem quatro quartos. E temos esse aqui, que é o esconderijo da floresta. Que tem apenas dois quartos. Eu acho que esse aqui seria o ideal para a gente. E vamos ficar por dois dias. E outra coisa, amores. Não deu para trazer as meninas junto conosco, tá? Então, o que eu tenho que fazer é vir para cá, tirar férias. E quando a gente chegar no destino, a gente convida as meninas, tudo bem? Então, bora lá. Pronto, meus amores. Chegamos aqui ao lugar de Just Little Death Férias. Na verdade, de lua de mel. Do nosso, nossa Tracy, tá? Eles vão ficar aqui mesmo. Aqui, acampando. Né? E pelo que eu vi aqui, o clima... Deixa eu ver como é que o clima está aqui. Antes, o clima está ensolarado e quente. Graças a Deus, né? Aqui não está chovendo. Aqui está bem, está legal. E, amores, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Aqui abaixo tem um quarto de casal, mas ninguém vai ficar ali, tá? Aqui eu coloquei as coisinhas para o Odin. Olha aqui. Eu vou até pedir para a Tainá vir aqui, ó. Encher tigela e chamar o Odin. Uns brinquedinhos para o Odin também. Aqui na parte de cima, temos o quarto que vai ficar o Don e a Tracy, tá? Aqui vai ser as convidadas, né? Uma amiga de Tainá e uma amiga de Nicole, que vamos trazer para cá. E aqui vai ficar as meninas. Aqui também está o tapetinho de dormir aqui do nosso Odin, né? Ele não vai querer dormir aqui, mas tudo bem. E aqui afora, deixa eu mostrar para vocês que eu coloquei. Coloquei aqui esses brinquedinhos que dá para o Odin brincar também, tá? Coloquei aqui também um arranhador para o Odin. E coloquei aqui para fazer pipi. E aí o restante já havia aqui, tá? Então, tá. Eu vou dar um play aqui. Eles chegaram aqui às 5 horas da manhã. Eles demoraram pra caramba nesta viagem. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui com a nossa família, amores, como vocês podem ver, né? Os nossos pais adolescentes estão super paqueradores. Eu quero fazer uma coisa que vocês estão me pedindo há muito tempo. E eu espero que aconteça neste momento. Que é o seguinte. Como eles vão ficar nesse quarto, eu quero que eles tentem ter um bebê. Exatamente. Então, eu vou ver aqui com o Luan. Tentar ter um bebê contra o Ace. Eu espero que dê certo, tá? Eu espero que os nossos pais adolescentes conseguem engravidar de outro bebê aí. Vamos ver o que será também o bebê, né? Eu não vou mostrar pra vocês neste episódio se ela vai estar grávida ou não, mas neste episódio a gente vai encerrar agora com eles tentando ter um bebê. Sim, amores. Encerrar porque já faz tempinho que o episódio está bem longo. Casamento aqui, né? Cadê o Odin? O Odin está ali, está comendo aqui bonitinho. Vamos aqui com eles, gente. Vamos ver se eles vão engravidar. Se a Tracy vai engravidar aqui ou não. Bom, e é com este episódio de Oba-Oba aqui que eu vou encerrando mais um super episódio de gravidez na adolescência. Não perca o próximo episódio. Vamos dar continuidade a férias aqui e lua de mel dos nossos pais adolescentes. E eu espero que sim, que a Tracy esteja grávida. A gente vai fazer o teste no próximo episódio. Não deixe de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal se você é novo por aqui. e a gente se vê no próximo episódio de Gravidez na Adolescência aqui no nosso canal. Denise é Gui e Miriam. Um beijão, hein? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto